E hoje a receita que eu vou preparar pra vocês é esse bolo de fubá com coco. É um bolo que fica bem macio, fofinho, não tem glúten nem lactose e ainda vou preparar essa cobertura que vai deixar ele ainda mais gostoso. E pra você não perder nenhuma dica e aprender direitinho como é que prepara esse bolo, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha aí nesse meu vídeo e vamos lá começar a preparar essa receita. Numa tigela acrescente 3 ovos e 1 xícara de chá de açúcar. Agora é só bater bem esses ovos com açúcar por mais ou menos 1 minuto até que ele aumente de volume. E os ovos com açúcar já aumentaram bastante de volume, agora eu vou acrescentar nessa receita. 3 quartos de xícara de óleo. 1 vidro de 200 ml de leite de coco. Vou misturar aqui rapidamente. E já vou acrescentar os ingredientes secos. Pra esse bolo de hoje é 1 xícara de chá de fubá, tô usando fubá mimoso. 1 xícara de chá de amido de milho. E 1 xícara de chá de coco ralado. Lembrando a vocês que todos os ingredientes com peso e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. E vou misturar os ingredientes até ficar bem homogêneo. Agora que eu já misturei os ingredientes secos aqui na massa e ela já tá bem homogênea, eu vou acrescentar o fermento. Pra essa receita é 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento químico, aquele fermento pra bolo. E agora é só misturar rapidamente pra incorporar. E a massa do bolo já tá pronta, é uma massa mais líquida mesmo, agora eu vou passar ele pra forma. E pra esse meu bolo de hoje eu tô usando uma forma que tem 18 cm x 28 cm. Ela já tá untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Vou transferir a massa do bolo aqui pra forma. E já vou levar ele pro forno. E esse bolo tem que assar em forno pré-aquecido a 180 graus, ele tem que assar por volta de uns 35 minutos. Então daqui a pouco eu volto com esse bolo assado e a gente vai preparar uma cobertura de coco pra esse bolo. E eu já voltei aqui com o meu bolo assado, no meu forno ele ficou por 35 minutos. E olha que lindo que tá esse bolo, ele tá um bolo bem macio, muito fofinho, aquele típico bolo caseiro. E eu vou preparar uma calda pra esse bolo. Essa calda é totalmente opcional, se você não quiser, você não precisa fazer. Então vamos lá pro passo a passo dessa calda. Numa panela acrescente meia xícara de água. Um quarto de xícara de açúcar. E 50 gramas de coco ralado. Agora é só ligar o fogão, ficar mexendo até que comece a reduzir. E depois de dois minutinhos fervendo, a calda já chegou no ponto. Agora eu vou passar lá pra cima do bolo. E pra finalizar você coloca a calda quente por cima do bolo. E é só espalhando bem. E eu já finalizei a cobertura do bolo. E agora chegou a hora que vocês mais gostam. A hora de eu cortar esse bolo e servir pra vocês. Eu vou cortar um pedaço bem grande. Esse bolo tá bem fofinho, pessoal. Ele é maravilhoso. Vocês vão adorar essa receita. Quero ver vocês fazendo em nossa casa e deixando um comentário aqui falando pra mim o que vocês acharam. E veja que massa maravilhosa que fica esse bolo. Esse bolo de fubá com coco, sem glúten, sem lactose. Saindo fumacinha ainda. Um perfume maravilhoso aqui na cozinha. Sente só a fofura dessa massa. Olha só essa cobertura aqui bem molhadinha. Imaginem só esse bolo sem glúten, sem lactose. Com uma textura perfeita e um sabor maravilhoso. E eu espero demais que tenham gostado da receita que eu preparei com muito carinho pra vocês hoje. Esse bolo de fubá com coco, sem glúten, sem lactose. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma receita. Deixe aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que ficaram comigo até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.